Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo de hoje eu vou explicar para você quando você deve usar a resolução 182 e quando você vai usar a resolução 723 do CONTRAN, quando você profissional ou mesmo você motorista que vai fazer a sua própria defesa no processo de suspensão ou cassação do direito de dirigir. Na verdade essa é uma dúvida muito comum de muita gente porque realmente gera muita confusão ainda porque na verdade a resolução 182 ela não foi totalmente revogada, ainda está vigente o artigo 16 da resolução 182 e ele vai ser usado toda vez que você estiver diante de um processo ou de suspensão ou de cassação que tenha sido decorrente, que tenha sido consequência de processo instaurado por infrações cometidas antes de 1º de novembro de 2016. Então toda vez que você tiver um processo ou de suspensão ou de cassação que tiver ali infrações que tenham sido cometidas antes de 1º de novembro de 2016 você vai usar a resolução 182 do CONTRAN. E isso é muito importante, por quê? Porque a contagem de prazo, de período de suspensão, do período que o motorista ficaria impedido de dirigir era diferente quando da vigência da resolução 182 e agora que nós temos a resolução 723. Então já que a resolução 182 é usada para infrações que tenham sido cometidas antes de 1º de novembro de 2016 a resolução 723 você vai usar toda vez que tiver processos instaurados decorrentes de infrações cometidas a partir de 1º de novembro de 2016. Pode parecer besteira isso que eu estou explicando aqui nesse vídeo, mas isso faz muita diferença. Depois dá uma lida lá no artigo 16 da resolução 182 que você vai perceber tudo isso que eu estou falando aqui pra vocês, tá? E esse vídeo eu resolvi fazer porque eu já fiz um post sobre essa diferença, né? Sobre quando usar uma resolução ou outra lá no meu Instagram. Se você não me segue lá no Instagram, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo e já me segue lá no Instagram que eu também trago dicas quase que diárias lá, tanto no story como no feed. E também eu faço várias pesquisas pro pessoal que tá lá no meu grupo do Telegram. Então nesse grupo o pessoal escolheu fazer esse tipo de vídeo, né? Pra esclarecer bem pro pessoal a diferença dessas resoluções e também os posts. Então eu decidi que todo post que eu fizer lá, eu também vou fazer um vídeo aqui no canal pra vocês. Então já me segue lá no Instagram, entra no meu canal do Telegram e aí a gente vai conversando. E se você quiser sugerir vídeos pra mim também, fique à vontade. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.